Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma questão de matemática do vestibular do ITA 2020, primeira fase. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Sejam A, B e C números reais. A, diferente de zero, tais que A² mais B² seja igual a C². Se A, B e C formam, nesta ordem, uma progressão geométrica de razão K, então o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para K são iguais a... Aí você tem os itens. Vamos lá! O que a gente quer? A gente quer o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para K. Uma maneira de resolver essa questão seria determinar todos os possíveis valores para K e depois multiplicá-los para determinar o seu produto e depois somá-los para determinar a sua soma. Bom, mas como encontrar os possíveis valores para K? O que a gente sabe sobre K? A gente sabe que K é a razão de uma progressão geométrica. A, B e C formam aí uma progressão geométrica nessa ordem e a razão dessa progressão geométrica, dessa PG, é justamente o K. Além disso, a gente sabe que A é diferente de zero. Além disso, a gente sabe que A² mais B² deve ser igual a C². E, além disso, a gente sabe que A, B e C são números reais. Então, vamos começar a brincadeira. Eu vou começar trabalhando com essa informação aqui. A, B e C, nessa ordem, formam uma progressão geométrica. Então, do A para obter o B, basta a gente multiplicar por K, né? Porque K é a razão dessa progressão geométrica. Então, A vezes K deve ser igual a B. Daí, a gente pode concluir dividindo por A dos dois lados dessa igualdade que K é igual a B sobre A. Lembre-se que A é diferente de zero e, portanto, a gente pode dividir aqui dos dois lados por A, ok? Além disso, se a gente quiser sair do A e chegar aqui no C, a gente multiplica por K uma vez, chega no B. Se eu multiplicar por K de novo, eu chego no C, né? Então, eu posso escrever o seguinte. A vezes K² é igual a C. E isso me permite escrever o seguinte. K² é igual a C sobre A. Eu dividi aqui dos dois lados por A. E daí, o que a gente pode fazer com isso? Existe uma informação aqui importantíssima. Essa daqui, ó. A² mais B² é igual a C². Como a gente sabe que A é diferente de zero, isso é quase um convite para a gente dividir dos dois lados aqui dessa igualdade por A². É isso que eu vou fazer. Eu vou dividir os dois membros dessa equação por A². Vamos ver com o que a gente fica. A² dividido por A² dá 1. B² dividido por A² eu posso escrever na forma de fração. Fica desse jeitinho aqui. E C² dividido por A² eu também vou escrever na forma de fração. Aqui está. E daí? Aparentemente, as coisas estão um pouco mais complicadas, né? Mas, na verdade, não. Elas estão até mais simples, porque a gente vai poder fazer uma substituição. Não foi à toa que eu comecei observando que K é igual a B dividido por A e que K² é igual a C dividido por A. É isso que aparece aqui e aqui. Veja. Essa fração aqui, B² sobre A², pode ser expressa assim. É o mesmo que B sobre A². Deixa eu só mudar um pouquinho a posição disso aqui. Assim está melhor. E aqui, C² sobre A², eu posso escrever assim. C sobre A². Aí, você já deve estar percebendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma substituição, né? Porque B sobre A é o mesmo que K. Então, aqui eu vou ficar com o seguinte. 1 mais B sobre A, o mesmo que K. E B sobre A está ao quadrado aqui. Então, vou ficar com 1 mais K². Isso deve ser igual... Bom, do lado direito, eu tenho C sobre A. C sobre A é K². E eu preservei aqui os parênteses, porque a gente ainda tem esse expoente lá fora, né? Aqui está ele. Vamos em frente. Aqui eu tenho uma potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai me fornecer K⁴. Eu vou escrever bem aqui. K⁴. E do outro lado, eu tenho 1 mais K² ainda. Então, 1 mais K² é igual a isso aqui. Então, isso aqui, que é isso aqui, é igual a 1 mais K². Agora, você já deve estar percebendo que a gente vai ter aqui uma equação biquadrada, né? Vamos organizá-la. Eu vou preservar aqui o K⁴. Subtraindo K² dos dois lados e subtraindo 1 dos dois lados, a gente fica com essa equação aqui. Eu subtraí 1 e subtraí K² do lado direito, por isso ficou zero. Do lado esquerdo, eu tive que subtrair 1 e também K² para poder equilibrar as coisas. E agora, eu tenho aqui uma equação biquadrada. Vamos resolvê-la. Fazendo K² igual a X, nós temos o seguinte. Aqui nós temos K². Eu estou fazendo a substituição, então, eu vou ter X. Essa outra parte aqui, eu estou repetindo. Essa parte aqui. E se K² é X, então, K⁴ é X². Aqui está. Então, resolvendo essa equação polinomial do segundo grau, eu encontro os possíveis valores para X. De posse deles, eu encontro os possíveis valores para K. Agora, tem um detalhe. K², a gente está fazendo essa substituição aqui, né? K² deve ser igual a X. A gente sabe que o quadrado de um número real sempre é maior ou igual a zero. Então, X deve ser maior ou igual a zero, tá? Eu vou apagar essa partezinha aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E eu vou trabalhar com essa equação aqui. Eu vou copiar aqui e vou colar bem aqui. Eu vou resolver essa equação pelo método tradicional de você determinar o discriminante e depois encontrar as raízes utilizando a fórmula resolutiva, conhecida também como fórmula de Bhaskara. O discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 5. E como é um valor positivo, a gente vai encontrar duas possibilidades para X que tornam essa igualdade aqui verdadeira. Ou seja, a gente vai encontrar duas soluções para esta equação aqui. Resolvendo pelo método tradicional, essas duas soluções são 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Agora, tem uma delas que não serve. Essa daqui não serve porque ela é negativa. Veja que 1 menos raiz de 5 é negativo, tá? Então, essa daqui não serve. Eu vou apagar essa partezinha aqui agora e vamos em frente. A gente sabe que X é igual a K², né? Então, K² deve ser igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa possibilidade aqui para o X, né? Nos permite escrever que K² é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Agora, a gente está trabalhando com números reais, né? Então, se K² é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, existem duas possibilidades para o K. Uma que eu vou chamar de K1 e outra que eu vou chamar de K2. K1 corresponde à raiz quadrada desse número aqui e K2 corresponde ao oposto dessa raiz quadrada aqui. Esses dois valores são os números reais que eles, ao quadrado, dão como resultado 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, a gente encontrou todos os possíveis valores para K. Eu vou apagar essa partezinha aqui e agora a gente pode concluir a questão. Essa é a soma dos possíveis valores para K. Como só são dois, eles são opostos, a soma deles vai dar zero. Agora, o seu produto é um pouco mais interessante. Multiplicar os possíveis valores para K é multiplicar um número pelo seu oposto. O sinal do resultado será negativo e como a gente tem a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes menos a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2, o radicando aqui é o mesmo, né? Então, ele vai ficar ao quadrado dentro da raiz quadrada vai sair, porque é um número positivo. Então, ficamos aqui com 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse menos que está aqui na frente da fração, a gente pode colocá-lo como valendo aqui para o numerador da seguinte maneira. Eu vou apagar ele aqui, eu posso colocar parênteses assim e o menos aqui na frente, né? E isso nos permite observar com clareza que o item correto é o item D de dado. A soma é zero e o produto é o oposto de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar na tua preparação. Se ele te ajudou, por favor, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Além disso, essa daqui foi a primeira maneira que eu encontrei para resolver essa questão. Se você encontrou uma maneira mais rápida e mais fácil, deixe um comentário explicando aí como você prefere resolver essa questão. Se você quiser continuar treinando, resolvendo questões sobre progressão geométrica e progressão aritmética, você pode tentar resolver essa questão do ITA 2015. Essa aqui é uma questão da parte dissertativa. Caso você queira ver um vídeo com uma resolução para esta questão, eu vou deixar entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus